Música Bem pessoal, cheguei em Castanhal, agora as coisas estão bem aqui Daqui a pouco eu vou organizar aqui nesse hall, que vai ser onde vai ser a apresentação Fica ligado porque depois eu vou fazer algumas imagens do show para poder mostrar para vocês também E curtirem mais esse dia, terceiro dia de atividade, dessa vez novamente em SESC Castanhal Valeu! Bem pessoal, tudo organizado aqui atrás, vocês estão vendo? E aí agora eu vou tentar almoçar rapidinho, porque daqui a pouco já vai recomeçar a oficina do jovem.com aqui em Castanhal E tem que estar pronto para continuar, para dar essa aula, a última aula para os jovens E também vamos pensar alguma coisa para o encerramento da oficina A gente vai apresentar alguma coisa amanhã e é surpresa para vocês, hein? Um abraço, continua ligado aí, vamos ver o que acontece Bem pessoal, já estou aqui na sala, só esperando o pessoal chegar Está tudo já organizado para a aula de hoje e logo mais a gente também vai ensaiar para ver o que a gente vai apresentar amanhã no encerramento Estou bem cansado, vocês têm acompanhado a rotina, mas está sendo muito legal essa experiência de estar com os jovens aqui em Castanhal também E está chegando a reta final dessa semana Hoje é a última aula do jovem.com Amanhã é o encerramento, também vou fazer imagens E hoje, daqui a pouquinho, como vocês sabem, tem aquele show para a galera aqui Fica ligado aí, vai ter imagens também do show Valeu! Tchau! 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 E aí 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 E o que Pedro está no arrastando? E o que você está no arrastando? O que você está no arrastando? Bem pessoal, mais uma atividade encerrada, mais um show, vocês conferiram aí algumas imagens, espero que vocês tenham gostado, esse foi o terceiro dia e aqui no Sesc Castanhal mais uma atividade, muito obrigado por estarem acompanhando, o pessoal já foi embora e estou bem cansado, amanhã tem mais, amanhã encerramento da oficina, valeu! Tchau!